Bom dia meu amigo botafoguense, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, o canal que sempre fala de tudo o que acontece no nosso glorioso. Então já vai deixando seu like, já vai chegando junto aí, já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque hoje vamos falar muito sobre o Botafogo, vamos falar muito sobre o Arthur Jorge, vamos falar sobre o jogo de logo mais contra o Vitória, tivemos fila para retirar de gratuidade ontem, então assim cara, muita coisa acontecendo, provavelmente temos fila hoje também, temos jogador diferente aí relacionado, então vamos falar para vocês muita coisa sobre o Arthur Jorge, sobre essa partida de logo mais, também sobre aí o número, o formato do número que vai ser na camisa nova, vazou aí como será a escrita da camisa nova, a fonte da letra, do número, enfim, então tem muita coisa maneira para a gente falar para vocês, inclusive sobre um ex-treinador que deve reaparecer aí na vida de John Textor. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, confio em vocês para fazer esse vídeo bombar, deixar o like, comentar aí nesse vídeo e vamos junto que eu vou soltar a intro e vou voltar com o Botafogo na tela, vem! E o Arthur Jorge pretende escalar aí o máximo de titulares possíveis para enfrentar o Vitória. Arthur Jorge deixou bem claro que vai tentar aí com força máxima no jogo de logo mais tentando escalar e o maior número de jogadores possíveis dos jogadores aí que ele pretende utilizar, obviamente, dos titulares. A escalação, por enquanto, está sendo desenhada assim, com John, Damian Soares, Halter, Bastos e Hugo, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Eduardo e Júnior Santos. Porém, podemos ter mudanças, né? O Ponte pode entrar no lugar do Damian Soares, assim como o Cuiabano pode entrar no lugar do Hugo, inclusive o Cuiabano já treinando ali normalmente, enfim, reforço recém-chegado aí em General Severiano. O Gregory também deve aparecer nesse time no lugar do Danilo, assim como o Jefinho pode aparecer no lugar do Savarino. Então, está aí, cara, de qualquer forma, o Botafogo com um elenco muito capacitado, não deve mudar muito a estrutura de jogo, mas deve ocorrer mudanças em algumas posições. Porém, como o Arthur Jorge disse, ele vai com o máximo de titulares que for possível que o condicionamento físico permitir. Falando ainda sobre o Arthur Jorge, o Botafogo é o líder em gols em bola parada no Brasileirão. O Botafogo tem uma nova arma com a chegada do técnico português, né? As bolas paradas. O Alvinegro é o time brasileiro que mais fez gols em cobranças de descanteios e faltas próximas à área do adversário. O Alvinegro já marcou cinco vezes de bola parada, sendo uma de pênaltis, o que representa 50% dos gols da equipe na competição. Muito bom, cara, ainda mais em um futebol que é tão escasso de bola parada, né? Um futebol que é cada vez mais difícil você ver gols de bola parada. É muito bom você ter um time que trabalha bem esse recurso e que inclusive tem um treinador específico pra isso, como é o caso do Botafogo, né? Que é o João Cardoso, profissional que chegou ao clube junto com o Arthur Jorge e ele trabalha especificamente esse tipo de jogada. Então cada vez mais devemos ver essas jogadas ensaiadas no Botafogo desde a segunda partida, se não me engano, a gente já estava olhando algumas jogadas diferentes ali e isso foi ficando mais evidente conforme elas foram dando resultado, como o gol do Luiz Henrique contra o Flamengo, por exemplo. Então, assim, muito maneiro. O Botafogo realmente tem aproveitado bem as bolas paradas, que é um recurso que falta bastante nos dias atuais. Vai deixando nos comentários o que vocês acham desse treinamento específico de bolas paradas e, na minha opinião, isso ganha jogo. Uma falta, às vezes, ganha jogo. Então, assim, muito maneiro essa questão do Arthur Jorge, tá? Falando ainda um pouquinho sobre a questão do jogo de logo mais contra o Vitória, tivemos uma fila gigantesca, né? Matéria exclusiva aqui do nosso site Fogando Meu Coração. Inclusive, cara, entra lá, fogandomeucoração.com.br, que vale muito a pena. Teve uma fila gigantesca ontem na retirada de gratuidades para o jogo de hoje. A galera aí da velha guarda, né? Mas a galera mais nova ali, a criançada, fizeram uma fila muito, muito grande e formaram para retirar a gratuidade aí para o jogo, né? Contra o Vitória no estádio Newton Santos, que ocorrerá hoje, logo mais. Então, tá aí as fotos do nosso site. Também postamos o vídeo no nosso Twitter. Então, se você não acompanha o nosso site ou não segue a gente no Twitter, tá dando mole. Inclusive, já deixou seu like aqui? Tem que deixar seu like, que é muito importante. E, rapidamente, antes de passar para outra notícia, eu vou falar aqui da 1xbet, parceira aqui do nosso vídeo, parceira aqui do canal. Temos o cupom aqui, o código, né? FogãoX, você entra no link que está na descrição desse vídeo e você, usando esse cupom, esse código, você consegue aí uma bonificação muito boa para você começar fazendo sua fezinha, lembrando sempre para você fazer isso sendo maior de 18 anos, obviamente, né? E com muita responsabilidade, tá? As mesmas chances, assim como você pode ganhar, você também pode perder, né? Então, vai lá, com responsabilidade, utiliza seus conhecimentos de futebol para fazer sua fezinha. Então, tá aí, dado o recado, o link na descrição. Vamos agora para outra notícia, que é sobre o Cauã. Cauã deve pintar aí, pode pintar como uma das opções para o jogo de logo mais. Ele foi relacionado para o confronto de ida, né? Então, o Cauã, relacionado ao zagueiro sub-20, vai para o jogo e iniciará no banco de reservas, cara. Cauã, mais um zagueiro aparecendo aí, diante do Botafogo que teve alguns problemas nesse início de ano com o zagueiro. Parece que agora deu uma estabilizada, mas tem mais uma opção disponível, o Cauã do sub-20. O que vocês acham do Cauã? Vocês conhecem o futebol do Cauã? Deixem nos comentários que eu quero ler as opiniões de vocês, tá bom? O Botafogo também iniciou aqui a comercialização de ingressos para o jogo contra a LDU. Então, Botafogo e a LDU ocorrerá no dia 8 de maio, na próxima quarta-feira, às 21h30. Então, muitas competições são disputadas aí. Copa do Brasil, Libertadores, enfim. E o Botafogo iniciou também a abertura aí, a princípio, para o plano glorioso e o plano alvinegro, né? Mas, assim, o plano preço também começa hoje, às 10h. Então, a princípio vai indo para os sócios-torcedores, mas Botafogo e a LDU já estão abertos para os sócios e vai abrir para o público geral no dia 4 e as vendas físicas só dia 6, assim como retirada de gratuidades. Então, você que quer garantir aí seu ingresso para o jogo contra a LDU, jogo que o Botafogo precisa vencer, já fique ligado aí, já se organize para garantir seu ingresso. E se não é sócio-torcedor, está dando mole, porque o sócio-torcedor tem exclusividade para pegar esses ingressos, né? Vamos falar um pouquinho da camisa do Botafogo. Saiu aí a fonte, o layout de como serão os números e os patrocinadores. E o patrocinador, já tinha mostrado, né? Mas o número e o nome da nova camisa. Ele será branco com contorno em preto, né? E terá uma linha preta ali passando no meio também. Então, assim, o terror dos narradores, né? Os narradores vão sofrer para identificar o número, porém, vai ficar muito bonita, muito bonita, ainda mais com essa camisa nova do fogão, que ficou show de bola. Então, assim, essa vai ser a fonte, esse vai ser o estilo de número. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa forma aqui, né? Dessa forma, dessa fonte. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram ou não. E já aproveitem para deixar seu like, caso você não deixou ainda. Não acredito que você não deixou ainda, mas vamos lá. Se você não deixou ainda, estou te dando mais uma oportunidade, hein? E muito maneiro, eu particularmente gostei muito do número aqui e da fonte do nome. Muito maneiro mesmo. Legal, diferente do que vinha sendo anteriormente. E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre o Bruno Laje. O Bruno Laje, quando veio ao Botafogo no passado, parece que tinha uma cláusula ali que ele treinaria, né? Teria a oportunidade de treinar o Lyon esse ano. O que acontece é que parece que isso pode acontecer, né? O Botafogo segue, o Bruno Laje segue vinculado ao Eagle Football, empresário do empresário aí, bilionário John Textor, e no contrato com o Botafogo assinou para comandar a equipe francesa depois de sua passagem pelo Alvinegro. Ele foi demitido em outubro de 2023 e ele poderia chegar no Lyon na metade deste ano para substituir o Pierre Seide. Eu acho que é assim que se fala, né? Então, cara, pode ser que o Bruno Laje pinte ali no Lyon. Se algo futebol desistir de colocá-lo no Lyon, de contratá-lo aí para o Lyon, ele teria então direito a 2,5 milhões de euros, quase 14 milhões de reais. Então, tá aí, o Bruno Laje continua perturbando a mente de John Textor. Ai, meu Deus do céu, viu? Complicado. Enfim, galera, o vídeo de hoje foi esse. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe aí com seus amigos, ative o sininho. Entre no nosso site, ó. Meu nome é Gabriel, estou sempre aqui atualizando vocês de Botafogo. Entre no nosso site fogão-do-meu-coração.com.br Assim como em todas as nossas redes, fogão-do-meu-coração, você encontra a gente, tá bom? Logo mais tem Botafogo. Daqui a pouco tem live direto da loja oficial do Botafogo, no Barra Shopping. Então, vem com a gente que você não perde nada. Logo mais tem jogo, terá live direto mais do Newton Santos. Então, vai ter muito conteúdo aqui no canal, valeu? É isso, um ótimo dia, que o Botafogo vença hoje e nos encontramos daqui a pouquinho. Tamo junto.